Começando a comparação, o Samsung Galaxy A80 é um smartphone 4G dual-chip com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o iPhone 6S Plus é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 15,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o A80 tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e o sensor de digitais na tela. Já na parte da frente do iPhone 6S Plus, temos display de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do A80, vem a câmera principal e frontal rotatória tripla de 48 e 8 megapixels e HQ VGA 3D com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 6S Plus traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A80 chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 8 GB de memória RAM. Já o iPhone 6S Plus veio com o iOS 9 e processador Dual-Core, ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3.700, o A80 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 6S Plus conta com bateria 2.750 e com armazenamento de 16 ou 32 ou 64 ou 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A80 são as câmeras com inteligência artificial e o desenho grandão com boa pegada. E os destaques finais do iPhone 6S Plus são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização ótica e a tecnologia Focus Pixel para foco mais rápido na câmera traseira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.